Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal assisti Vila Verde, hoje aqui quem tá falando é a Dani e aqui é o Max que tá dirigindo. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá indo lá pra Estrada do Feixe em São Francisco de Paula a gente quer ver como é que ficou, eles arrumaram a estrada e a gente ganhou também algumas coisas pra levar pra eles a gente tá bem feliz que a gente vai poder levar pra Santos dos Santos, né? E quem mais o nome? Seu Luiz e a Salete. E a gente vai testar o Ninho, que é o Ninho, a gente acabou pegando ele do conserto já faz alguns dias e a gente não tinha saído ainda pra testar ele. Como a gente fez algumas mudanças, algumas manutenções a gente tá indo lá já fazer o teste do Ninho. Nós queríamos sair com o sol, mas infelizmente a chuva e o frio nos acompanham e as meninas estão ali atrás, dá oi meninas. Ah, tá com sono? Ai, Sobe! A Cacau também veio junto passear, a gente tava semana toda em casa e a gente disse não, o sábado se Deus quiser a gente vai conseguir sair apesar de que, não sei se foi uma boa ideia. A gente vai ver como é que vai ser até lá. A gente nem sabe se vai chegar até lá, né? É. Mas estamos fazendo uma endiada aqui, gente. Eu antes de sair, eu disse pro Max, será que foi uma boa ideia a gente ter saído, Max? Porque o bom é a gente passear e sair com o tempo seco. É sol. Eu vou até virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, pra vocês terem ideia de como que tá neblina, chuva, serração, tudo misturado e o frio. Toda vez que a gente vem pra estada do feixe, parece que isso persegue, que é a acerração, chuva, umidade. Bom, vamos ver como é que vai ser. A gente não sabe se a gente vai chegar lá, né? Mas a missão dada é a missão cumprida. A gente quer mostrar pra vocês como ficou lá o trabalho que a prefeitura fez de São Francisco de Paula e a gente também quer levar alguns presentes que a gente recebeu da Dona Neuza lá de Goiás, uma inscrita do canal. Inclusive, o que eu estou botando aqui é esse casaco, essas luvas, essas toucas, todos foram presentes da Dona Neuza. Muito obrigado, Dona Neuza, que Deus continue te abençoando muito. Legenda Adriana Zanotto Segundo ponto mais crítico agora é aquele ponto bem que os caminhões passaram, acho que carregados de brita e coisa, e acabaram fazendo uma chama de olho de boi, que é um sulavanco assim. Pra descer, eu acho que a gente vai. O problema vai ser pra subir depois. Não sei se a gente sobe, a não ser que suba muito embalado, sabe? Vamos ver. Pra descer, eu acho que vai. Parado, crianças? Sim, segura a fuga. Ora, Maria. E assim foi? O carro chegou a andar de lado, né? Não, sim, foi. Iiu-hu! Ah, subi! Passamos por mais um ponto. E ainda não é os pontos críticos ainda. Como assim não é o ponto crítico, Márcio? É, tem mais uns pontos querendo que o pessoal fez a mão lá. Vamos ver? Gente, nesse ponto aqui, era o ponto que a gente soca um 4x4 pra passar. A gente tá de uninho agora, tá chovendo, tá molhado. E mesmo assim a gente veio aqui pra fazer um teste. Ó, esse é o ponto que eles colocaram bastante cascalho, se vocês lembram. Olha lá. Por enquanto, aparentemente, tá bonita a estrada. Esse exato momento aqui é onde as caminhotas iam de lado. As caminhotas iam vindo aqui assim, dançando, só 4x4. Pelo jeito, eles colocaram agora um cascalho aqui. Tá mais firme até. Até aqui, chegamos com um pouquinho de dificuldade com o ninho. Chegamos. E agora vamos testar o outro ponto, onde justamente a dona vai mostrar do lado direito, tem uma casa que foi engolida pela terra que desceu. Estamos chegando agora na casa do Santos dos Santos. Onde foi terrível a gente chegar antes ali. E estamos encostando agora. Vamos mostrar como é que tá o olhinho. Descer, descemos. Agora depois a gente vai ver como é que vai subir. Dá pra ver aqui, ó. Tô bem alimentado. Olha o tamanho do papo dessa galinha. Olha o tamanho do papelo da galinha. A gente veio aqui, a gente trouxe então um presente da dona Neuza lá de Goiás. Gente, esse aqui é o santo dos santos. Tá aqui, dona Neuza, o presente que você enviou aí pelo correio. Tá sendo entregue pra eles aqui. Tá ali na mão. Muito obrigado. E agora vamos deixar o homem abrir. Se eu segurar, tu vai ter que abrir. Vai lá, cabrinho. É isso aí. Olha o que vem chegando atrás de nós aí, ó. Olha aí, ó. E aí, dá um alô. Oi. Olha aqui, o que será que a dona Neuza enviou pro santo dos santos? Que bom, cara. Isso aí é a graça de Deus. Ah, olha que beleza. É. Olha aqui, gente, ó. Quanta touca pra esse homem usar aí, ó. É. Olha lá, santo. Pode abrir pra gente mostrar pro povo aí. Isso aí, eu abri. Tá segurando pra ti aí, ó. Ó, meia quentinha, toucas, uvas. Olha aí, rapaz. É. Ah, olha aí. Não parte isso aí, coisa. É um monte de coisa. Deus do céu. Olha isso aí, Santos. Isso aqui tá em casa. Oh, rapaz. Essa luva, ela me deu uma também. Muito especial, ó. Olha, gente, a quantidade de meia. Principalmente aqui nós que usemos bastante, né, ó. Tá boa, cara. Vê. Olha aí, ó. Rapaz. Olha aí, Santos. Ô, 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 quase que deu problema. Ah, essa aí. Pode clicar aqui pra gente dar uma olhada. Eita. Oi, gente. Vocês também querem? Hoje não tem pra vocês. Só porque... Olha aqui. A filha dona Neuza mandou pro Santos. Olha aí, Santos. Já precisamos fazer uma dupla aí, ó. Uma dupla. O Santos e o Max. Max e Santos. Até a dupla sertaneira, parece. Então, isso aí é uma benção de Deus. Dona Neuza. A gente vai mandar um abraço pra ela aí, seu Santos. Eu mando um abraço, dona Neuza. Que Deus lhe proteja. Que Deus abençoe muito a senhora, né? Hoje a gente tá emocionado, né, Santos? Deus. Oi, gente. Obrigado, dona Neuza. Tá aí que eles entregam, então, os presentes que a dona Neuza mandou lá de Goiás pro Santos dos Santos. Rapaz, eu ia ver uma caixa. É. Isso aqui, Santos. Eu também, quer ver, ó. Deixa pro homem abrir aqui, ó. Aham. Olha isso aqui, Santos. Bota a mão pra tu ver. Mostra. Olha. Gente, isso aqui pra nós que moramos aqui num lugar que é muito frio. Isso aí, ao contrário. Isso. Pode puxar isso aí. O negócio é... Olha lá aí, ó. Olha aquele luvinho especial, ó. Ah, filho, não passou. Então, meu querido, ó. É. Receba um abraço aí de todos. Esse pessoal que tá torcendo por vocês aí, ó. E pra dona Neuza, um grande abraço. Saímos do Santos dos Santos. E agora, estamos indo pra São Luiz e Dona Salete. Todo molhado, né? Nossa, a gente ficou emocionado. A gente também. Poder trazer um presente, um presentaço desse. Muitas coisas. Ele ficou muito, muito emocionado, muito grato. E a gente agora vai passar pelos momentos aí mais... Mais complicadinho. Vamos ver como é que o Uninho vai sair aí. Parece o dia de desafios do Uninho. O Uninho se chama Stamford. Stamford. Está balançando toda hora. É por causa dos que estão... Olha aí, meninas. Olha a quantidade de água. Meninas, sentam pra trás. Agora o pai vai ter que subir com mais força, tá? Se segura. Segura ele. Vou atacar demais. Aqui nós estamos num momento onde que é o mais crítico. Porque quando a gente veio trazer as coisas pra eles, as três vezes, o quatro que a gente veio pra cá, a gente se atolava até o joelho. Todo mundo era algo assim pra não conseguir sair do lugar. E agora, olha como é que está. E agora está assim, gente. Olha que alegria. Aqui, meninas, onde que o pai se atolava com todo mundo. E com a avó. A cacau está latinha. E agora, olha isso aqui. Olha só. Isso aqui é a realidade que nós estávamos passando, ó. Olha isso aqui. Olha os pedrão aqui, gente. Olha os pedrão que eles colocaram aqui. Não sei. Vocês me corrigem aí, viu? Mas eu tenho medo desse negócio começar a cair tudo de novo aí, né? Mas como provisório a gente poder andar. A gente está latinha. Gente, olha lá. A gente está conseguindo, pelo menos, passear aí com o Chevetoso. Com o Chevetoso. Com o Roninho. Com o Roninho. Parece o Chevetoso. Gente, a cacau. Olha, gente. Olha que alegria, gente. Vamos poder chegar na Casa de São Luís. Aqui, ó. Lembra da cancela, meninas? Que o pai passou aqui, ó. Mostrando a filmagem, ó. É ali, ó. Fazia tudo por cima. Gente, a cacau está doida. Para de latir. Eu estou aqui, né? Gente, que alegria poder mostrar isso aí para vocês. E agora? Gente, aqui está. O pai vai ter que dar uma aceleradinha ali, tá bom? Segura, Maria. Ui, senhor. Aqui tem um buraco mesmo. Eu estou com medo. Ai, eu estou com medo. Ai, amor. O que é, amor? Eu estou com medo. Por que está com medo? Deu uma aceleradinha, gente, para não ficar no lugar. Vamos lá. Queridos, chegamos então aqui na Casa de São Luís da Dona Salete, com um presente aí da Dona Meusa. Foi um percurso mais radical agora. Para chegar na casa dele. Chegar, nós chegamos. Agora, voltar. Ei, eu vou ter que ligar para o Sr. Luís. Eu, para alguém me rebocar. O Ronaldo da Top Rebox, rebocar nós, ó. Chegando aqui, queridos. Para vocês que talvez não estão entendendo, eles ficaram mais de 100 dias aqui isolados. Houve um deslizamento de terra muito grande. E a gente fez alguns vídeos, ajudamos eles aí ao longo dos dias. E pela graça de Deus, a prefeitura veio e arrumou a estrada. Quer dizer, arrumou a estrada, né? Vamos dizer assim que deu para chegar de une. Mostra o uninho como é que está lá, Dan. Arrumou a estrada, mas está bom. Pelo menos está chegando. Nem chegava, nem por pensamento. Só de helicóptero. Só de helicóptero antes. Agora não. Tem que ser devando, irmão. Graças a Deus, irmão. Ai, que bom que você está aí. Valeu, valeu. Boa tarde. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E a neném ficou lá, neném? Ficou a luz. Vamos tirar um pouquinho. Queridos, é um presente de Santa Dona Neuza, lá de Goiás. Chegou aqui para o Sr. Luís, para a Dona Salete. Essa aí a gente vai abrir aqui e mostrar para você. Eu disse para o Luís, ó. Há três anos atrás eu estava ajudando as pessoas que precisavam. Tirava do meu armário para ajudar. Sério? Agora as pessoas ajudam. Suas ajudando vocês. Que bom, né? Que bom que as pessoas puderam ajudar vocês. Eu gostei de tirar das minhas panelas para ajudar as pessoas que não tinham. Tu vê, né? Graças a Deus te deu a recompensa. Deus me deu a recompensa. E eu disse para o Luís, meu pai ensinou eu a ser o que ele e a minha mãe eram. Quando o meu pai faleceu, o meu pai foi um tempo de rico. É mesmo? Tinha mais de 80 carros, tinha 16 ônibus cheios e mais de 80 catadores de reciclagem. É mesmo? Tudo que o teu pai ajudou. Porque o meu pai dava água, comida para eles que descansavam lá, né? Ele ajudava muito. Tu vê, né? Ele não tinha dinheiro para ajudar, meu pai, mas ele tinha amor para dar. Tinha um coração grande. Ele ensinou a nós, enfim. Olha aí. E agora? Aê! Aê! Glória a Deus! Olha aí, ó. Olha, tá precisando. Deu na hora certa. Oh, glória a Deus! E uma luva para cada um, gente. Essas luvas, você experimenta, você vê? Eu estou dizendo para ele que eu precisava comprar umas lampazinhas para tocar. Muito obrigado, gente. É a dona Neuza, lá de Goiás. Obrigado, senhora. Obrigado, dona Neuza. A Deus que proteja tu e tua família toda, teus filhos. Que Deus nunca te desampare. Tem sempre o teu lado. Aí eu fiquei muito feliz. Eu queria tanto que ela tivesse que dar um abraço nela. Eu quero dizer para ela que o meu coração está dentro do meu coração. E ela vai estar todo dia na minha oração. Oh, que bênção. Olha aí, dona Neuza, ó. E aí, o que temos aí? Olha que casaco lindo, gente. Olha aí, ó. Oh! Olha aí, seu Luiz, hein? Casaco de responsa. Olha a luva. A luva que eu preciso, né? Vou dar meus dedos. Estou com meus dedos tudo estourado, ó. Olha que bênção. Estourou tudo meus dedos. Sim, a friagem, imagina, né? E a terra. Só um bocadinho. A banana trata para os bichos. Pois é. E aqui nós meia, amor, nós meia. Aí, ó. Eu tinha pedido para o professor Leomar, né? Ele trouxe umas meias para nós. Ela mandou, ó. Ai, gente, eu realmente fiquei bastante emocionado de poder mostrar para você. A sacola, o teu pé furou? Tem umas para mim e outras para ti. Olha aí, gente. Olha a barona aqui, ó. Ó. Agora sim, hein? Meia para... Vai ter dentro de quilômetro, hein? Vai. Olha aí, ó. As coisas... Ó. Ela se ri para ti, ela se ri para mim, ó. Olha. Que legal, gente. Ó. Olha aí, hein? Olha. Eu acho que essa aqui é para a Salete e essa aqui é para o Seu Luiz. Aham. Ela mandou um para o Santos dos Santos. Mandou um para mim também. Agora sim, hein? Aí, Seu Luiz, agora tem mais uma dupla agora. Olha isso aí. Bota aí do lado, aí, ó. Agora tem a dupla Santos dos Santos, Seu Luiz e Max. O trio parada dura. Ninguém para nós. Veste ela, veste ela. Será que vai dar certo o tamanho? Vamos ver aí, ó. Vai, vai dar. Vai dar com certeza, Max. Com certeza. Que quanta coisa, hein, Salete? Olha que benção. Então, viu? Deus, quando derrama a benção, ele não dá uma benção pequenininha. Ele dá uma benção enorme. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, rapaz. Oh, Glória. Agora, agora, Salete. Vamos ver a Salete. Não precisa nem dizer que a gente está chorando aqui, escorado num pau aqui, ó. Olha aí, Salete. Oh, Glória a Deus. Olha só. Ficou nos trinquem. Então, eu só tenho a agradecer essa dona Neuza, dizer pra ela que Deus está com ela. Que se um dia ela estiver triste, alguma coisa, não fique triste. Ela, olha pra cima e agradeça a natureza. É isso aí. E que Deus está segurando na mão dela. Amém. Nunca vai desamparar ela. Olha aí, ó. A palavra de quem ficou muitos dias isolado aí, né? Falta sem água, sem luz, sem tudo. Benção de Deus. Ah, a gente fica tão feliz de poder trazer aí pra vocês, aí, ó. Nós fiquem mais felizes ainda. Ai, eu fico... Deixa eu dar um abraço, Zé. Ai, que Deus te abençoe, meu querido. Amém, Deus te abençoe. A gente fica emocionado, né? Porque tem como tem gente boa nesse mundo ainda, né? Ainda tem. Eu peço a Deus que proteja tu, tuas filhinhas, tua esposa também. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão fazendo muita coisa. Vai muito tempo. Que seja louvado, né? Não é fácil. Sabe que não é fácil. Eu parei com o Ninho aí, ó. Na oficina, muitos dias. Tivemos que fazer um motor que entrou água. Devido a gente andar muito na água. Entrou água no motor. Mas tá aí. Vamos ver se hoje agora não entra de novo. Eu tô testando o Ninho. Olha lá a cara dela, apavorada. Não, mas não. Vai dar certo. Vai dar certo, né? Essa gente chegou ontem e volta, né? Agora vai dar certo. Ó, meninas. Agora eu vou... Vocês querem ver as galinhas? Agora vamos ver as galinhas? Vamos ver os boizinhos? Ficou óbvio que acabou perdendo a mãe. Devido a fome aqui. A mãezinha. Agora já tá mais. Tá bonitona, né? Aham. Ó, deu uma erguida aí. Olha, tem cupinha. Olha a chile aqui. Tem cupidinha, né? Ah, essa aí vai dar leite também. Essa vai dar leite. Mais que a mãe ainda. Olha que benção. A mãe dele botava 22 litros. Aham. Aham, dela. Me... 22 quilos, aham. Essa ali, a mãe dela dá 10 litros. E essa aqui dá 10 litros a mãe dela. A mãe dela. 10 litros. Tá bom, já dá 10 litros. Já dá pra... Já dá pra atingir o bigode. Ela vai de dezembro agora da cria. Dezembro? Aham. Ah, que churro. Sertãozinho, ó. Vem cá, Sertãozinho. Vem cá, Sertãozinho. Vem cá, Sertãozinho. Vem cá, Sertãozinho. Vem, Sertãozinho. Vem, vem. Vem cá. Tem papazinho, ó. Vem. Vem, vem. Aquela ali também tá coberta, Max. Vem pra... Vem pra dezembro também. É, mas então no Natal você vai ser abençoado aí. É, vai ter... Parece que cinco que vem de cria ali, dezembro. Sim, vai dar cria agora, dezembro. Vamos começar, né? Viu? Deus é tributo. Voltando, né, Deus? Vem tributo que vocês perderam, né? Olha, meninas. Olha, gente. Alegria de ver. Olha, meninas. Olha aí, ó. Olha, meninas. Olha, meninas. Escolhe um de vocês aí, ó. Escolhe um de vocês pra pegar pra brincar. Rapaz, sudor com galinha. Acorda pensando galinha. Olha só essa, né? Olha que coisa linda. Olha que legal. Olha a linha da angola. Olha a linha da angola. Olha aonde? Olha a viola. Olha só. Lá em cima eles têm uma junta de boi, gente. Olha que é uma linda lá, ó. Juntinho de boi. Dez meses, né? Dez meses. Dez meses. Não, não. Hoje não dava brincar, Maria. Não dava brincar com ela. Que coisa linda. E a vaca, assim, ó. Não pode judiar da vaca. É pecado. Nós aqui não judimos delas. Nós tratemos, agrademos elas. Às vezes elas estão bem rebeldes. A gente vai ajeitando. Às vezes vai conversando, Maria. Que legal, gente. Não judimos delas. Ela tem, viu? Porque sabe que hoje em dia as pessoas só querem saber explorar o bichinho, né? A gente bota pra trabalhar. Sim. Vai, tem que trabalhar, né? A vaca não. A vaca é sagrada. Olha como é mansinho, gente. Olha só que lindo. Parabéns, Salatilense. E outra coisa, a vaca é sagrada também porque ela cria os filhinhos dela. Ela cria os filhos da gente. Cria os netos da gente. Cria os filhos dos vizinhos. Ela está dentro de casa. Eu estou banando dentro de casa. E dá dentro de casa também. Vamos mandar um vídeo pra ti. A foto não é vídeo, é foto. É uma foto, é uma foto. Ela come banana dentro de casa, ela vai. Muito mansinho, gente. Parabéns. Parabéns, gente. A gente fica feliz de você estar indo agora. O negócio está voltando ao normal, né? De normal. Filhos, estamos aqui então mais uma vez, finalizando aqui as entregas. Conversamos bastante aqui. Já demos algumas risadas. Aí, né? Vendo aí todos os animaizinhos agora que estão ficando cada vez melhores, mais saudáveis. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente está feliz. Agora, a gente vai despedir porque a gente tem que voltar pra descer. Todo santo ajuda. Agora, a subida sem carro tracionado é agora o detalhe. A gente vai filmar pra vocês e vamos finalizar esse vídeo quando chegar em casa. Mas vamos ver como a gente vai chegar. E se a gente vai chegar, se a gente não vai ficar tolado. A cara falando isso, minha esposa está atrás. Fica a cara assim. Mas é o que pode ser que aconteça. Aí, já falei que o seu Luiz vai lá me socorrer. Foi coisa que eu vou ligar pro pessoal dos 4x4, o Ronaldo e companhia. Pra eles também socorrer a gente. Sim, claro, pegar telefones, né? E mais isso ainda, né? Mas a gente está feliz de poder mostrar pra vocês. Deixa eu só dar um abraço aqui, ó. Sinto-se abraçados por todo o pessoal que assiste nós. Por todo o Brasil que está torcendo por vocês. Abraçar o Brasil todo. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito vocês. Então, amados, estamos chegando perto de casa aí. Já está mais tranquilo agora a estrada. Conseguimos sair. A gente não voltou pelo mesmo caminho porque o carro não consegue. Somente carro tracionado. Ei, meninas, como é que foi a aventura hoje? Gostaram? Legal. Muito bom? O Ninho virou um cascutinho, gente. Está tudo cheio de lama. Eu já tomei as minhas doses de adrenalina na veia e já não preciso durante um ano. Dá dano e já... Gente, a gente está aqui com essa vista linda. Lá embaixo tem o rio Padilho. Lá embaixo. Mãe, filma lá atrás. O rio Padilho. A gente estava lá. Lá naquele morro. A gente estava lá. Olha aquele morro. A gente continua descendo. Olha que coisa linda, gente. Lá o rio lá embaixo. O riozinho passando lá embaixo. Olha que coisa linda, gente. Olha que vista magnífica aqui. Parou de chover até abrir o sol. A gente está mostrando aí para vocês como é bom, às vezes, viver no interior. Claro que longe de The Hill, né? No caso deles aqui estão mais altos. Ótimo. Mas longe também de encostas. Mas a gente fica muito feliz de poder mostrar para vocês a realidade das pessoas que moram no campo. E também muito feliz de poder mostrar para vocês que a gente teve participação de poder ajudar muitas famílias. Inclusive as famílias que ficaram isoladas com o deslizamento de terra. Poder ver nos olhos deles a alegria, a esperança, ganhar aquele abraço. A gente pôde levar as coisas. Gente, foi muito, muito bom. Muito gratificante a gente poder fazer isso. Não é só eles que recebem ajuda. É gente que é ajudado. Porque fazer bem faz bem, gente. E eu conselho para vocês... Foi uma aventura. Foi uma aventura. Qual foi a última vez que você fez bem para alguém? Sem esperar. Sem esperar nada em troca. Sugiro vocês façam isso. Vocês vão ver a vida de vocês sendo transformada. Tá doida por causa dos boi. Ah, tá doida por causa dos boi? Então, queridos, muito obrigado por tudo. Compartilha esse vídeo. Comente nos comentários o que vocês acharam. A gente fica feliz de interagir com vocês. Se inscreva no nosso canal, caso vocês não são inscritos. Dá aquele likezão para ajudar o nosso canal. E fiquem todos com Deus. E até a... Próxima, pessoal! Próxima, pessoal! Próxima, pessoal! Vamos que vamos, gente! Olha que coisa mais linda essa vista, gente! Olha que coisa mais linda, gente! Tchau, gente! E aí 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 E aí